Música Não perca mais nenhum vídeo novo publicado aqui no canal Para isso clique nesse ícone em forma de campanha Depois selecione enviar para mim todas as notificações desse canal A partir daí você nunca mais vai perder um vídeo novo do nosso canal Olá galerinha, sejam todos muito bem vindos ao canal TDSPROJETO Bom, nesse vídeo aqui a gente vai aprender A estar fazendo aí uma rodinha, ou mais de alguma rodinha Para a gente estar utilizando os nossos projetos Dependendo do projeto, você consegue fazer essas rodas Tem alguns projetos que não é possível a gente construir essas rodinhas em casa Porque geralmente esse projeto pesa muito E essas rodinhas não vão suportar esse peso Aí não vai ter outro escapatório Você vai ter que comprar mesmo essas rodinhas Por exemplo, no projeto OneBot Eu tive que comprar as rodinhas Para instalar na base dele Porque não dava para fazer essas rodinhas em casa Porque essas rodinhas Teriam que aguentar uma certa pressão Ou seja, um certo peso Então, mas se você vai fazer um projeto simples E você vai precisar de rodinhas Então dá para você fazer essas rodinhas em casa É um processo bem simples Que eu vou mostrar para vocês agora Como é que faz Bom, você vai precisar de um chinelo Isso mesmo, um chinelo Aqui eu já cortei o chinelo Essa aqui é a parte que eu trazei do chinelo Então você corta também Eu já cortei para agilizar aqui no vídeo Essa parte tem que ter uma espessura boa Porque tem que ter uma espessura boa Porque se não tiver uma boa espessura Do chinelo Sua rodinha vai ficar muito fina E se essa rodinha que você fizer Ficar muito fina Aí você vai ter problemas Quando você for instalar no seu projeto Ou coisa do tipo Está bem? Então qual é o próximo passo Que a gente tem que fazer aqui? A gente vai agora marcar Desenhar um círculo Na nossa No nosso pedacinho de chinelo Eu vou marcar um pontinho aqui no meio Vou marcar um pontinho E vou desenhar Tentar desenhar aqui Uma circunferência Tá, galera? Circunferência Aqui No pedacinho de chinelo Pronto Vou marcar o ponto mais aqui Para poder ficar descentralizado Vai ficar dessa forma aqui Que vocês estão vendo No vídeo Tá, galera? Então você vai marcar Essa circunferência E agora a gente vai Recortar essa circunferência Utilizando uma tesoura Eu vou utilizar essa mega tesoura aqui Para a gente poder fazer Esse recorte Tá? Nunca vai ficar 100% O recorte Tá? Mas Vamos tentar cortar O mais perfeito Possível Certo? Certo? Sempre respeitando A margem Da linha Tá? Após você ter cortado Aqui Ela vai ficar Na forma de um círculo Né? Perfeitamente Próximo passo Próximo passo agora Galera A gente vai fazer É Um furo Aqui no centro Da nossa Nosso círculo E a gente vai Introduzir um parafuso Que atravesse O círculo De ponta a ponta E esse círculo Esse parafuso Será fixado A uma furadeira Tá, galera? E depois A gente vai ligar Essa furadeira Vai girar Em alta velocidade E a gente vai começar A passar uma lixa Aqui, ó Para dar forma A nossa rodinha Tá? Então agora eu vou Lá para o laboratório Para a gente fazer Essa parte aqui Da Da lixa Tá bom? Então vamos lá Tchau Tchau Bom, galerinha Acabei de lixar lá A rodinha Como vocês que estavam vendo Acompanhando no vídeo E ficou dessa forma Que vocês estão vendo O acabamento Ficou muito bom Eu fiz até aqui Uns traços No meio dela Esses traços Aqui Esses traços Vão garantir Essa rodinha Uma melhor aderência Ao solo Então por isso Que eu fiz ela Ela está bem parecida Com aquelas rodinhas Que é utilizada Em aeromodelo Então está idêntica mesmo Porque essas rodinhas Que tem aeromodelo Ela tem esses traços Aqui no meio Para ganhar aderência Na pista E para que o aeromodelo São rodinhas baratas Barata mesmo de seu jeito E tem um resultado muito bom Se você tiver Uma furadeira De bancada Igual aquela Que eu estava fazendo lá Os testes É melhor ainda Agora se você tiver Uma furadeira normal Convencional Não é impossível de fazer Só que fica um pouco mais difícil De você fazer Porque você tem que segurar Porque você tem que segurar A furadeira E também a lixa Ao mesmo tempo Então fica um pouco complicado Assim Para fazer Essas Esses tracinhos Aqui Essas linhas Aqui Que elas são as linhas Que descem Até dentro Do pedaço Do chinelo Eu utilizei Uma serra Uma serrinha Daquelas De serra madeira E conforme A rodinha Estava girando Lá na máquina Eu tocava A serra Aqui E ela começava A cortar A rodinha Daí eu cortava Até o ponto Que eu achava Que estava bom Tá certo? E é isso galera Se gostou desse vídeo Dá um like Se inscreve No nosso canal E Queria Dar um aviso Para vocês Que amanhã Terça-feira Dia 28 De fevereiro A gente vai ter Uma live É o OneBot Live Já faz tempo Que a gente não tem Um OneBot Live Então decidi Trazer de novo Esse projeto É o OneBot Live Tá? Será a partir De 8 horas Da manhã Tá? Aqui no canal TDC Projetos Fiquem aí No aguardo Tá bom? E até a próxima Rádio